Olá, bom dia! Entrevista exclusiva do presidente da República à TV Brasil. Jair Bolsonaro fez um balanço das ações do governo federal e falou de temas ligados às áreas social, econômica e da educação. Esse é um dos destaques de hoje e vamos mostrar ainda. Cerimônia no Palácio do Planalto marca a contratação de quase mil pessoas com deficiência pela Caixa aprovadas em concurso. A inclusão desse público nas empresas está prevista na Constituição Federal. E dados do Ministério de Minas e Energia apontam um desempenho positivo das fontes limpas e renováveis no Brasil. No ano passado, as energias eólicas e solar ocuparam juntas a segunda maior participação na oferta interna de energia elétrica. Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, o Brasil em Dia já está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva à TV Brasil. Ele fez um balanço das ações do governo federal e falou de temas ligados às áreas social, econômica, geração de emprego e ao setor da educação. Acompanhe agora com a gente os trechos principais dessa participação especial do presidente da República aqui na TV Brasil. Presidente, nós entramos no terceiro ano da pandemia e mesmo assim o Brasil conseguiu fechar 2021 com quase 3 milhões de novos empregos criados, gerados aqui no país. Isso é um sinal, na opinião do senhor, de que o pior já passou? Tem que voltar a 2020. Quando realmente a pandemia veio para valer, em março, eu falei com a equipe econômica, fui prontamente atendido, que nós devíamos combater o vírus e o desemprego também. Então, em 2020 foi marcante para nós. Dois programas, o tal do BEM e o PRONAMP. Um de autoria do senador Joachim Mello, lá de Santa Catarina. Nós mantivemos 11 milhões de empregos no Brasil e ajudamos também, então, os micro e pequenos empresários a negociar com os seus empregados para que isso não fosse demitido. Muito dinheiro do governo federal para manter esse pessoal empregado. O que o senhor destacaria mais entre os programas do governo federal? Primeiro, vamos voltar a 2020, quando os governadores, quase todos, obrigaram o povo a ficar em casa. Bem, quem tem salário fixo, quem é servidor, militar também, não teve problema. O pessoal seletista, carteira assinada, o governo colaborou com os programas, o BEM e o PRONAMP. Agora, os informais, que eram, segundo o levantamento nosso, em torno de 38 milhões de pessoas no Brasil, foram duramente atingidos. O governo federal fez sua parte. Foi sensível ao reclamo, às necessidades desses mais humildes. Conseguimos espaço no orçamento para não pagar mais, em média, R$ 190,00, mas pagar no mínimo R$ 400,00. 2021 também traz para o Brasil a internet 5G. Nós terminamos o ano com quatro cidades já testando essa nova tecnologia. Além dos investimentos e da geração de emprego, presidente, o que o 5G deve trazer de avanço para o Brasil? Para a indústria, para tudo. O 5G é uma coisa fantástica. Só realmente quem, quando chegar, a população vai ver o que é tecnologia. Você pode, por exemplo, operar equipamentos com precisão cirúrgica. Cirurgias, no campo da medicina, em tudo vai se fazer presente o 5G. Que avaliação o senhor faz do que foi feito na transposição até agora e qual a sensação que o senhor tem dessas entregas? Olha, só você, estando no meio do povo, como eu sempre estive, você sente realmente a gratidão daquelas pessoas. Só quem olha no semblante do nordestino e vê ele sentindo a água, pode também sentir a satisfação dessas pessoas. 2021 também chegou ao final com recorde de entregas de títulos de terras aos pequenos agricultores. Na vida do homem do campo, qual a diferença que faz ter o papel daquela propriedade, presidente? Olha, nada como você ser dono de alguma coisa. Nós titularizamos mais gente em três anos do que outros governos em 20 anos. Então, uma pessoa, quando pega um título de propriedade e vê que aquilo é teu, o que ele produzir ali, suas benfeitorias ficam para seus filhos e netos, ele pode, então, se sentir, na prática, como um cidadão. Presidente, no final do ano passado, foi publicada a medida provisória que estabelece as novas regras para o refinanciamento do FIES. Estudantes que concluíram o ensino superior com esse financiamento e hoje estão endividados, não dão conta de pagar. O que muda a partir de agora para esse estudante? Temos mais de 1 milhão e 70 mil jovens com uma dívida superior, em média, a 44 mil reais, que não tem como assaltar. E foi agravada a situação pela pandemia. Baixamos uma medida provisória, onde mais de um milhão de jovens serão contemplados, no mínimo, com desconto de 92%. E eles poderão negociar online, sem sair de casa, essa dívida, a partir do dia 7 de março, próximo agora. Vamos falar agora sobre a educação básica. No último dia 4, presidente, foi assinada a portaria que reajustou em 32,24% o piso dos professores da educação básica da rede pública. Além disso, tem também o ProJovem, que esse ano agora deve receber 27 mil novos estudantes. Queria que o senhor falasse a importância da valorização da educação básica também. Por que não valorizar o professor? Então, esse 33% de reajustes corresponde a um aumento de aproximadamente mil reais no piso do professor. São 1,7 milhão de professores do ensino básico pelo Brasil, que lidam diretamente com 38 milhões de jovens estudantes. Então, fizemos a nossa parte. A gente espera que os prefeitos e governadores façam a sua e valorizem o professor. Presidente, recentemente nós tivemos a alteração nas regras para a prova de vida de aposentados e pensionistas. O que motivou o governo a tomar essa medida e como ela influencia nessa parcela significativa da população? De 11 maneiras, de 11 aplicativos foram usados pelo governo federal para dizer que, para comprovar a prova de vida da pessoa sem ela sair de casa. É uma prova de humanidade e carinho com os mais velhos que nos legaram, que são nossos pais, nossas avós, essa é a nossa vida. Uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, marcou a contratação de pessoas com deficiência pela Caixa. São cerca de mil candidatos que foram aprovados em concurso. A inclusão desse público em instituições públicas e em empresas privadas está prevista na Constituição Federal. O Brasil tem hoje 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Os dados são do IBGE. A Constituição de 1988 facilitou o acesso dessa população ao mercado de trabalho com a criação da Lei de Cotas. Os concursos públicos passaram a reservar 20% das vagas para pessoas com deficiência. E nas empresas privadas, o percentual de contratação deve variar de 2% a 5%. Em busca de ampliar as oportunidades, a Caixa Econômica Federal realizou no fim do ano passado um concurso inédito, direcionado exclusivamente a esse público. Mil vagas foram oferecidas. E uma cerimônia no Palácio do Planalto oficializou a chegada dos novos técnicos bancários. As pessoas com deficiência normalmente são aquelas que atendem de uma maneira especial, porque passaram a sua vida inteira sendo marginalizadas muitas vezes. E os clientes da Caixa, eles chegam de uma maneira diferente. De acordo com o Ministério da Economia, dados de 2018 apontam que mais de 450 mil pessoas com deficiência já foram capacitadas no país e trabalham com carteira assinada. A política de inclusão é hoje uma das prioridades do governo. A acessibilidade é essencial para permitir que os nossos cidadãos com deficiência possam usufruir dos serviços básicos com dignidade e independência. Renovamos aí a isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência, onde foram incluídas as pessoas com deficiência auditiva, pessoas que eram excluídas. Trouxemos para dentro da realidade da política brasileira e como é bom fazer política do bem. O Banco Central indica que a economia brasileira registrou um crescimento de 4,5% em 2021. É a chamada prévia do PIB feita pela instituição. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento do PIB. E para tratar de um assunto tão importante, nós preparamos uma arte elaborada pela nossa equipe para você, telespectador, visualizar o que aconteceu então em 2021 com o PIB. De acordo com a estimativa do Banco Central, a economia brasileira cresceu 0,33% em dezembro, em relação ao mês anterior. Pode parecer pouco, mas no acumulado do ano, a expectativa do Banco Central, a estimativa dessa instituição, é que a economia tenha crescido em torno de 4,5%, o que vai ao encontro e é convergente com a expectativa dos agentes econômicos privados, analistas financeiros, que fazem parte da pesquisa elaborada e divulgada pelo Banco Central. Já a expectativa do governo federal, especialmente do Ministério da Economia, é que esse crescimento possa ter sido um pouco maior ainda e talvez chegado aos 5 ou 5,1%. De qualquer forma, nós vamos saber a informação verdadeira apenas em março, no mês que vem, quando saírem os números oficiais do IBGE. O que nós já podemos dizer com certeza é que o carro-chefe da economia brasileira em 2021 foi o setor de serviços, que cresceu inéditos 10,9%, quase 11%, principalmente devido ao setor de turismo, que cresceu inéditos 21%. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. As consultas ao sistema Valores a Receber do Banco Central foram retomadas hoje. Uma plataforma exclusiva foi criada para evitar falhas no acesso. Para fazer a consulta, basta entrar no site valoresareceber.bcb.gov.br. Na página ainda tem um passo a passo com todas as informações para o resgate dos valores para quem fez a consulta e consta que tem alguma quantia a receber. Em 2021, as fontes eólica e solar ocuparam juntas a segunda maior participação na oferta interna de energia elétrica. Os dados são do Ministério de Minas e Energia e revelam a importância das fontes limpas e renováveis no Brasil. Sol forte, vento abundante. Essas riquezas tão comuns encontradas por aqui vêm ajudando o Brasil a ocupar uma posição mundial de destaque na geração de energia limpa. Dados do Ministério de Minas e Energia apontam que de novembro de 2020 a novembro de 2021, a geração de energia eólica cresceu 20% e a solar 60%. Juntas, elas correspondem a 13,4% de toda a energia produzida no país. Esse indicador perde somente para a produção hidráulica, responsável por 56,7% de toda a geração elétrica. Com esse percentual, o Brasil já ultrapassa a média dos países da OCDE, estimado em 13% para 2021. O estudo também mostrou que a oferta interna de energia elétrica deve crescer 4,7% em 2021, com 44,5% de participação de renováveis. O governo federal destaca as ações para incentivar o crescimento do setor, como um decreto que cede o uso de espaços públicos e o aproveitamento dos recursos naturais para a geração de energia elétrica a partir de empreendimentos offshore. As fontes eólica e solar irão se expandir fortemente nos próximos 10 anos. E ainda há fontes limpas e menos tradicionais que estão recebendo grande atenção do Ministério para a sua viabilização, como os resíduos sólidos urbanos, a eólica offshore e o hidrogênio. Leonardo trabalha em uma indústria de energia sustentável, que atua no Brasil e em outros 84 países. Ele conta que com a nova política, a empresa quer agora investir em turbinas em alto mar. Para que o Brasil destrave todo esse potencial offshore e a ólea como um todo, é preciso de um ambiente regulatório não apenas previsível, mas seguro. O decreto certamente é um passo importante nesse sentido, naquilo que tange ao offshore. Para rever as reportagens de hoje e acompanhar outras notícias, acesse as nossas redes sociais. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.